Estamos de volta com o programa da Comunidade, você que está aí do outro lado, fica ligado porque está no ar Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só gente, ontem foi o dia mundial de combate, mundial e nacional de combate a rancenias e aqui em Manaus, estão acontecendo várias ações que estão sendo desenvolvidas pelo Mohan, que é um movimento de apoio e combate a rancenias, é um movimento de combate a rancenias aqui na cidade. E o Bruno Fonseca foi conferir toda essa movimentação aqui na tela, a gente vai trazer agora para você. Bruninho, é contigo. Pois é, Márcia, ontem foi o dia de combate a rancenias e no mundo inteiro várias ações aconteceram aqui no Amazonas, também está acontecendo. Nós estamos nesse momento aqui no movimento de reintegração das pessoas, né, que foram atingidas pela rancenias e no Mohan. E aqui, Márcia, as pessoas vão fazer várias ações pela cidade de Manaus em combate à rancenias. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o Pedro Borges, ele que é o coordenador aqui do Mohan. Pedro, como é que vão ser aí essas ações aqui na cidade? Bom dia a todos. Na realidade, as ações, elas começam no Estado, ela começou hoje, na realidade. Hoje está começando em todas as UBS, né, todas as redes municipais de saúde, as UBSs, estão em atendimento, fazendo exame, aplicando vacina e assim sucessivamente. O combate também é o preconceito, né? É, esse é o maior estigma que existe da humanidade. É o preconceito contra a pessoa que foi ou que é portadora de rancenias. Porque, na realidade, ranceniano é todo aquele que porta a sequela, independentemente de ter sido curado ou não. Porque as primeiras coisas que as pessoas olham, quando a gente diz assim, eu fui ranceniano, ele olha logo para os pés e para as mãos da pessoa. Então aí, ó, a partir de hoje, durante toda a semana até o sábado, o Mohan promove aí ações em combate à rancenias. E só uma informação para você que está em casa, A incidência da ranceníase, ela vem caindo no estado nos últimos anos. De 89 e 2015, o Amazonas registrou aí uma queda de 82,1% no coeficiente de detecção geral da doença. Ainda assim, a expectativa é diminuir ainda mais, né, Pedro? Eu vou conversar agora aqui com a Valdainora, ela que é a coordenadora nacional do Mohan, não é isso? Valdainora, fala para a gente, essas ações acontecem em todo o Brasil. Sim, o movimento Mohan, ele tem como objetivo principal trabalhar a informação, levar informações corretas sobre a ranceníase. E para isso, a sociedade em geral, tendo esse conhecimento, com certeza a questão do preconceito também diminuirá. Então, muito obrigado a vocês dois que estiveram aqui com a gente no programa agora. Lembrando que essa semana, até sábado, o Mohan promove ações de combate à ranceníase. Estamos aí, então, aqui direto da Zona Leste de Manaus, na Colônia Antônio Aleixo, Márcia. As pessoas têm que se conscientizar e também se prevenir. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Essa foi mais uma dica aí do nosso querido Bruno, de saúde, para você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. 11 horas e 35 minutos, 12 horas e 35 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E quem, continuando a falar aí de saúde, quem não quer perder aquele quilo extra, quem não quer perder aquele, aquela gordura corporal, aquele percentual de gordura? Hum, todo mundo quer perder, né não? Não tem coisa mais chata do que ser gordinha, do que estar acima do peso. Aquela coisa que está te incomodando todos os dias, está apertando aquela calçadinha e não te deixa em paz. A gente vai falar daqui a pouquinho, agora, viu? Daqui a pouquinho, sobre a quinta edição do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável. Vamos trazer aqui na tela, que tem um monte de gente que já está acompanhando de outras edições, que estavam lá e tem gente nova no pedaço, viu? Vamos acompanhar aqui, traz para mim na tela. Determinação. Força de vontade. Foco. Essas palavras, tem força mesmo? Sonho que eu realizei, porque eu nunca imaginava na minha vida, assim, emagrecer mais. Eu só pensava, assim, em fazer uma cirurgia, só emagrecer a base de cirurgia, né? 45 quilos. Emir Fadu ganhou a edição passada do Manaus Mais Saudável e está participando pela segunda vez. Acabei perdendo 30 quilos, né? Fiquei muito feliz, né? As mudanças para melhor na minha vida foram muitas, né? E acabei ganhando a competição no percentual de gordura, né? Os dois juntos, praticando esporte, fazendo dieta juntos, mudando radicalmente a nossa vida, né? Márcio quer sair do sedentarismo e melhorar a saúde e confia no programa. Entrar no programa, eu acho que vai fazer uma diferença para a minha vida, né? São nove equipes e os organizadores usam a tática de competição para motivar os inscritos. É um programa que vem mudando vidas e por estar mudando vidas é o que torna a gente mais forte para a próxima edição. Nós colocamos eles para fazer atividades em equipe e cada equipe competindo com a outra equipe. Mas na verdade é uma competição interna, né? Você tem que competir com você mesmo. Já são mais de quatro toneladas de peso corporal perdidos em quatro edições do Manaus Mais Saudável. Nesta quinta edição, os organizadores tentam vencer a expectativa de perder mais uma tonelada de peso corporal. Cerca de 400 pessoas já emagreceram nas quatro edições anteriores. Nesta quinta, mais 100 tentam mudar de vida. Nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, profissionais experientes para reabilitar pessoas que querem ser mais saudáveis. Juntamente com educador físico, traçar planos, metas para que favoreçam esse emagrecimento. Leonardo Mendes está estreando no Manaus Mais Saudável como educador físico. Hoje sabemos que a obesidade é uma doença que está crescendo cada vez mais mundialmente, né? E aqui em Manaus é um evento muito importante, né? Para a população amazonense. Mais do que emagrecer, o Manaus Mais Saudável é mudança de comportamento e começo de uma nova vida. Eu lá, ó, metida lá no bolo, que não tinha nem que tava lá porque também assumiu o compromisso, vou ficar três meses sem comer doce. Sabe o que é isso? Uma pessoa que é formiga. Disse pra eles lá, junto com vocês, porque eu sei que é difícil, não é fácil você vencer essa vontade de comer, esse vício de comer. Eu vou ficar três meses sem comer doce. Aí o Robson vira pra mim e fala, tu é muito afoita, já promete logo coisa, vou cumprir. Eu sou mulher, eu não sou uma rata. Doze horas e trinta e nove minutos, mas você que não tá nesse compromisso e quer levar o bolo pra casa, beijo aqui, Uzi. Beijo pra você. Você, vamos lá que tá lá no zumbi, tem que atender agora bolo da vovó Tereza, hein? Atenção que você vai levar esse bolo de limão aqui, que eu já tô com vontade de comer, mas eu sou mulher, não sou rata, não vou comer porque eu tô no compromisso. Doze e trinta e nove, atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza. Uhul! Leva-se! Leva-se, Mi. Quem tá falando? Amanda. Amanda! Quem tá contigo em casa, Amanda? A minha família toda, minha mãe, minha irmãs. Todo mundo, vem hoje todo mundo buscar o bolo aqui, viu? Fala com a produção aí. Doze horas e... Adoro assim, eu gosto dessa festa. Doze e quarenta, a gente encerra mais essa edição do nosso programa da comunidade com imagens da abertura da quinta edição do Manaus Mais Saudável. Roda aí esse pessoal que tá com compromisso pros próximos três meses. Vitória! Força, foco, fé! Todo mundo vai conseguir. Beijos, até amanhã. Tchau! 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 Tchau!